Perfumes revelam nossa identidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles para saber o que melhor combina com você. O primeiro ponto a considerar é a classificação pela concentração de essência em cada fragrância. Por exemplo, para ser classificada como parfum, a fragrância precisa conter de 20 a 35% de essência. É o aroma em sua mais pura forma. Um tipo mais popular e de ótimo custo-benefício é o Eau de Parfum. Possui uma fragrância um pouco menos concentrada e é o tipo mais indicado para o nosso clima. O Eau de Toilette é mais suave e pode ser aplicado no corpo todo. Já os classificados como Delcolone são bem mais suaves e indicados como água de banho para prolongar a sensação de frescor. E para entender sobre a fixação é preciso conhecer as notas de base. São três tipos, notas de saída, de coração e as notas de fundo. As notas de saída causam a impressão inicial do perfume. São aquelas que escapam do frasco quando aberto. Já as de coração expressam a personalidade, a alma da fragrância. São sentidas assim que as primeiras notas evaporam da pele. Mas são as notas de fundo que vão definir o cheiro que ficará na pele e seu maior ou menor poder de fixação. Outro fator que determina os aromas são as famílias olfativas. Veja algumas delas. Por exemplo, as fragrâncias com notas frutais têm as frutas como base de seu cheiro. Geralmente são combinadas com notas florais. Os florais são românticos e delicados e possuem características adocicadas. Os orientais conferem um toque sofisticado e sensual. Os cítricos proporcionam uma agradável sensação de frescor durante o dia. Para os homens, os amadeirados conferem uma fragrância perfeita. São fortes e marcantes, indicados para o uso durante a noite. Esses foram só alguns exemplos, tem ainda os zambarinos, os aquáticos e muito mais. Outra dica para que o perfume exale seu aroma da maneira correta e conserve sua fragrância por mais tempo, é aplicar em locais estratégicos, onde a circulação sanguínea é maior, como pulsos, atrás do joelho, tornozelos e atrás das orelhas. Pronto, agora é só escolher o seu. Então, aproveite!